Olá pessoal, meu nome é Henrique Biguete e sou jornalista da equipe de comunicação da Orofino Agrociência. Confira agora alguns destaques da próxima safra de algodão no país. Bom, como você já sabe, o primeiro item da nossa pauta é a produção e área. A produção deve crescer cerca de 22%, atingindo a marca de 2,5 milhões de toneladas de algodão em pluma. Se os números se concretizarem, o Brasil então vai ter dobrado a sua produção nas últimas três safras, que era um dos objetivos da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Em relação à área, também devemos ter aumento, saindo de 1,18 milhões de hectares para 1,44 milhões de hectares. Esse aumento é impulsionado principalmente pelo bom aumento dos preços no mercado internacional, que tem estimulado então o cultivo do algodão nas principais áreas produtoras do Brasil. Entre elas, Mato Grosso, que é o maior produtor nacional, a área por lá deve crescer 23% na temporada 2018-2019. E na Bahia, que é o segundo maior produtor, principalmente no oeste baiano, devemos ter alta de 18% em relação ao último ciclo. Nas exportações, as notícias também são muito animadoras. Em contrapartidas, o setor pode bater um novo recorde, estimativa de 1,2 milhões de toneladas de algodão em pluma exportados para diversos países. Em contrapartida, as importações de algodão em pluma devem seguir estagnadas, previsão de 700 mil toneladas. Por conta disso, a ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, chama atenção para um ponto que é bastante importante. Como as importações vão seguir em ritmo mais lento, deve ter um pouco de dificuldade no chamado frete de retorno, com menor disponibilidade de containers nos portos, por exemplo. Por isso, a Associação faz um alerta. Ela acredita que os produtores vão precisar manter o produto, o algodão, armazenado por mais tempo na propriedade e isso pode aumentar o custo de produção. É um ponto de alerta, então, que a Associação faz aos produtores de todo o país. Bom, pessoal, essas foram as informações da próxima safra de algodão brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais informações, é só acessar o site da Ouro Fino. O endereço aparece aqui no canto da sua tela. Ouro Fino Agrociência. Reimaginando a agricultura brasileira.